Música O Fórum da Alerje de Desenvolvimento Estratégico do Rio reuniu representantes de diversas instituições que apresentaram sugestões para o projeto de regulamentação do Fundo Soberano do Estado. O fundo foi criado através de um projeto de emenda constitucional proposto pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, e tem como objetivo garantir a sustentabilidade fiscal e custear investimentos em áreas estratégicas do Estado. De acordo com o presidente da Alerje, o excedente arrecadado com a compensação financeira e com as participações especiais provenientes da exploração do petróleo, que vai compor o fundo, vai permitir investimentos nas áreas da saúde, educação, segurança, tecnologia e meio ambiente. Nós, nesse mês de agosto, a partir do dia 20, 21, vamos arrecadar, Mauro, mais que todo o ano passado. Segundo a estimativa da ANP, nós vamos ter uma receita de em torno de 3,2 bilhões de reais só de participação especial. Podemos ter quase 4 bilhões de participação em royalties. A gente cria o fundo e 30% do excedente do ano anterior, comparado à arrecadação 21 com 20, vai para o fundo. Nós estimamos em torno de 2 bilhões de reais. Nós já levantamos que o Rio deixou, nos últimos 10 anos, de arrecadar em torno de 10 bilhões de reais. Para ser preciso, 9,8 bilhões. Então, parte desse recurso, 50% desse recurso é recuperado, vamos destinar ao fundo. Então, acredito que nós vamos ter um fundo aí nos próximos 3, 5 anos com recurso para investimento. O economista Mauro Osório, que preside a assessoria fiscal da Alerj, apresentou dados do cenário do estado do Rio ao longo dos últimos anos. Ele destacou que, em 2014, a situação do estado se agravou com as variações no preço do barril do petróleo e o aumento do desemprego, que se mantém até hoje, principalmente na Baixada Fluminense. Ele também lembrou que, comparado a outros estados, o Rio se encontra numa situação ruim quando se fala em cobrança de ICMS e que o fundo vai dar incentivo ao desenvolvimento econômico e à inovação. A ideia é diversificar a estrutura produtiva, modernizar a estrutura produtiva industrial e econômica do estado de janeiro, gerar emprego, gerar receita pública e essas receitas públicas é que irão financiar os investimentos sociais sem estar precisando cobrar impostos que não sejam competitivos com outras regiões. Com foco na inovação, Maria Luísa Reis, que preside a associação que representa a Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, sugeriu a criação de um centro de aceleração tecnológica, como já existe no estado de Santa Catarina. O Rio de Janeiro já tem 20 mil empresas de tecnologia de serviços, de tecnologia de software, não estou falando de comércio de equipamentos, estou falando apenas de serviços de tecnologia de software. E a nossa ideia era reunir as lideranças representativas de várias categorias e aí eu separo aqui, como todo mundo fala do tríplice hélice, do tríplice base, e não é nem tríplice, são mais, porque nós estamos falando das empresas demandantes, que são as indústrias, e estamos falando das empresas fornecedoras, que são as empresas de tecnologia. Aí nós temos a academia, que gera tecnologia, e o governo, que vai dar a força. O presidente da Rio Indústria, Sérgio Duarte, destacou que o Rio de Janeiro é um local de potência para o desenvolvimento industrial e que merece um fundo soberano como o que está sendo criado. O Rio Indústria tem como sugestão que um fundo soberano seja usado para criar um fundo para garantir as PPTs, o presidente. É muito importante que o investidor, quem queira vir a portar recurso no Rio de Janeiro, fazer investimento, tenha garantia. E a gente pode usar uma parte desse fundo para ter essa garantia das PPPs, porque muitas vezes é um inibidor para o investidor essa condição de não ter certeza se vai à frente da sua PPP, aconteceu com o Porto Maravilha, nós tivemos alguns problemas, mas acho que é muito importante trazer essa segurança. A reunião também foi um momento de comemoração dos trabalhos do Fórum da LERJ, que completa 18 anos de atuação. Nada melhor do que comemorar os 18 anos do Fórum, trabalhando pelo futuro do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, os presidentes das 63 instituições que compõem o Fórum foram convidadas pelo presidente da LERJ, do Fórum, o deputado André Siciliano, para apresentar propostas de aperfeiçoamento do projeto de lei 42 de 2021, que regulamenta o Fundo Soberano do Estado do Rio. Foram apresentadas essas sugestões, a minuta do substitutivo desse projeto foi aperfeiçoada e esse texto encaminhado às instituições para mais contribuições. Nesses 18 anos, o Fórum cresceu bastante, tanto em propostas apresentadas, as leis aprovadas pelo parlamento, sugeridas por esses atores da sociedade, empresários, pesquisadores, economistas e outros atores que contribuem o dia a dia para o crescimento do Estado do Rio.